e boa tarde pessoal beleza esse vídeo aqui é específico nós fazer uma bloca dessa aqui ó porque essa bloca aqui ela é mais fina que esse ferro aqui ó e não tem como e eu preciso uma bloca aqui eu não tenho como marçar esse aqui já tá pronto a gente vai tá fazendo uma bloca aqui rapidinho só para vocês verem como é que é o funcionamento coisa muito rápida mesmo a primeira coisa pessoal vocês arranjam arrumam aí ó qualquer desse aqui ó você mesmo tem uma ponta que tem como fazer também essa amassar essa ponta dela aqui ó ó para esse óculos aqui para evitar um problema vocês verem que estiver bem esbagaçado aqui ó dá uma corrigidinha assim essas mede aqui ó vê se de fato é isso mesmo que vocês querem depois você usa uma lixadeira dessa ou que seja uma lima mesmo é o que vocês tiverem uma lima ou lixadeira você achar que é mais rápido para vocês aí na casa sua beleza ó que muitas vezes eu ia sair para comprar essa lixadeira essa 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 bloca porque estragar essa aqui não tem como que tá feio de não tem como estragar se a gente tem como fazer vou economizar então ele e aí eu vou testar agora para ver se tá na medida certa que eu tô querendo aqui vocês vendem também vocês podem estar fazendo aí na casa suas e aí e aí e aí tá vendo e essa aqui já é bem mais grossa e o tamanho aqui que marca é vocês aí viu depois no outro vídeo eu vou ensinar vocês também fazer de arame liso também faz também viu você não tem no arame um outro arame qualquer vergalhão vocês fazem um bloco de furar madeira é uma coisa muito simples faz demais pessoal vem procurando direto aí e aí e agora pessoal vou vou fazer um teste aqui nessa madeira aqui para ver se de fato ela vai furar aqui e também a gente guiar lá o parafuso ver se ficou certo lá eu vou ver se tá na medida certa Tá vendo aí? Essa dica, pessoal Eu deixo pra vocês Eu tô um pouco rouco De quem trabalhar Ela cura O tanto que vocês queiram Tá vendo? Não tem Não tem medida, não Não tem madeira Que ela no furo Tá vendo que se eu apertar Ela vai Faz o furo aqui do lado Pra vocês verem Tá vendo como é que fica legal Vocês podem ver aqui A diferença é idêntica É muito grande, tá vendo? Essa aqui tem essas voltinhas aqui Feio de fábrica, tá vendo? Esse aqui vai furar madeira E esse aqui não tem liso Mas porém Deixa esse óculos aqui Tá atrapalhando eu falar Mas porém Porém esse aqui Ele é chapelado aqui, ó Mas chapelado Aonde ele joga A serragem Nesse cano aqui, ó É questão que fica Ótimo, bom demais também Isso é uma forma De vocês economizarem Na casa suas Vocês podem usar Qualquer tipo de material O lixo Que vocês fazem uma broca Rapidamente Mas não pra furar ferro Mesmo só pra madeira Beleza? Espero que essa dica Tenha ajudado vocês aí No dia a dia Então tchau Escreve no canal Eu vou escrever também, galera Tchau 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 Tchau